Olá pessoal, Romildo Araújo aqui. Hoje eu estava conversando com minha esposa, que para muitos que já me seguem aqui no canal sabem que ela é terapeuta de análise corporal. E aí a gente estava conversando sobre algumas coisas de desenvolvimento humano. E aí percebemos que algumas coisas, na prática, quando ela faz as consultas de análise, percebe de algumas coisas que acabam derrubando a autoestima e a autoconfiança. E essas duas coisas, pelo menos, elas são muito importantes. Ter autoestima e ter autoconfiança faz com que a gente tenha bons resultados na vida. Então, identificar as coisas que derrubam a autoestima, que derrubam a autoconfiança, é de grande valor. Por quê? Uma vez que você identifica, você sabe então como recuperar essas qualidades que são tão importantes para que tenhamos bons resultados na vida. Por isso a gente vai falar aí de três coisas que ajudam você a elevar a autoestima e aumentar a sua autoconfiança. Claro que isso, depois de identificar quais são as coisas que atrapalham você ter essas qualidades. E para otimizar seu tempo, já foi bem resumido aqui sobre o que nós vamos falar nesse vídeo. Vai ser um vídeo bem curto, mas com certeza vai ter muito valor para você. Então, para otimizar o seu tempo e fazer valer a pena o meu tempo, mais uma vez, sempre falo isso aqui em ter gravado esse vídeo, porque gravar vídeos aqui pode parecer bem simples, mas dá maior trabalho. Então, para otimizar o seu tempo, espero que você fique bem concentrado, prestando bem atenção aí e tente colocar em prática as dicas que vão ser dadas aqui, porque elas são dicas já testadas diretamente com nossos clientes e dão resultados. E a diferença, a grande diferença é se a pessoa vai ouvir mesmo e tentar colocar em prática para ver os resultados. Então, a dica fica aí para você já prestar bastante atenção, acreditar que isso é possível e aí a partir das suas ações você vai ter os seus resultados positivos ou não. E a primeira coisa que derruba a autoestima e que elimina também, evidentemente, a autoconfiança são as críticas. É provável que você já tenha escutado sobre críticas construtivas. É interessante que esse termo é usado muito do ponto de vista de quem faz as críticas, né? A pessoa vai e faz essas críticas e diz que não, é só uma crítica construtiva. Construtiva mesmo? Quem tem que definir isso, se ela é construtiva ou não, é quem ouve, né? Do ponto de vista de quem ouve. Porque do ponto de vista de quem fala, ele pode dizer que é uma crítica construtiva, mas essa crítica construtiva pode derrubar alguém. Então, do ponto de vista de quem recebe essas críticas, elas não são construtivas de nada, né? Muito pelo contrário. Essas críticas têm um grande impacto na vida de quem recebe e não é um impacto positivo, é um impacto negativo. E por que isso acontece? Cada pessoa tem uma experiência de vida. Então, ao longo do tempo, ela foi adquirindo algumas experiências que quando ela recebe uma crítica, o cérebro dela automaticamente faz com que ela se lembre de momentos tristes e de momentos ruins que ela passou, talvez na infância, talvez na adolescência. E mesmo que ela não se lembre com o seu próprio consciente, ela se lembra com o seu subconsciente. É uma lembrança que ela nem se apercebe de que está trazendo algo à tona. Ela pode simplesmente falar, puxa, eu estou me sentindo tão mal. E às vezes, né, não foi nem uma crítica tão pesada. Mas só o fato de fazer com que ela se lembre de coisas do passado, já deixa ela para baixo, né? E para você saber lidar com isso, porque a vida, de fato, tem seus desafios, né? Seus pesos. Tem pessoas que não sabem lidar direito umas com as outras. Então, não tem como viver numa bolha, né? Hora por outra, a gente vai ouvir coisas que a gente não quer. É importante passar por uma terapia. Mas você mesmo aí, eu vou te dar a dica de como você consegue fazer isso, já por mudar a mentalidade. Uma coisa que é de grande valor que vai fazer com que você passe bem por essas críticas, quando passar por isso, é pensar o seguinte. No seu próprio pensamento, dizer assim para você mesmo, né? Para você mesmo. Obrigado por sua opinião, dizer para si mesmo, né? Mas eu não sou assim. Beleza. Você já disse para o seu próprio subconsciente que aquela coisa não vai te impactar de tal maneira negativa a ponto de mudar o seu dia, a ponto de mudar o seu pensamento naquele dia, a ponto de não mudar o seu humor, a sua autoconfiança, a sua autoestima. Uma outra coisa que acaba derrubando muito também a autoestima e derrubando a autoconfiança, está ligado com o sentimento de não ser bom o suficiente. Algumas pessoas, por não se acharem boas o suficiente, acabam ficando muito para baixo, perdendo a sua autoconfiança. Então, para que também consiga vencer esse grande desafio, porque diante de grandes coisas que a pessoa vai fazer, tem medo de iniciar algo novo, tem medo do seu dia a dia, tem medo do que vai ser amanhã, ou de uma tarefa diferente, então a pessoa, de fato, pode se sentir desse jeito. E para que ela consiga lidar bem com isso, a técnica é fazer uma lista das coisas que você sabe que você é bom. Quando você faz essa lista, você automaticamente ganha, renova a sua autoconfiança, renova a sua autoestima, porque você vai lembrar de outros desafios novos que você enfrentou e que passou bem, superou esses desafios. Então, você vai listando ali, talvez uma época que você fez uma tarefa de escola, talvez uma época que você fez uma tarefa diferente no seu trabalho, você recebeu elogios, e aí você vai saber que você é bom em diversas outras tarefas e que você consegue se desenvolver bem em muitas outras coisas, automaticamente isso vai fazer com que você vença esse desafio, que é o sentimento de não ser bom o suficiente, né? O que é ser bom o suficiente? Então, isso é uma trava mental que a gente pode acabar tendo, e essa trava mental, ela não fica, não para por aí, né? Essa trava mental de não ser bom o suficiente para executar algumas tarefas, faz com que a sua autoestima fique lá embaixo, se transforme em baixa autoestima e faz com que a sua autoconfiança também, ela fique lá embaixo e você não tenha essa qualidade para poder tocar a sua vida e ter bons resultados na sua vida no dia a dia. Então, essa é uma coisa que elimina a autoestima, elimina a autoconfiança. E para você vencer isso, fazer uma lista das coisas que você sabe que você é bom vai fazer você aumentar a sua autoestima. Uma outra coisa que também pode acabar derrubando a sua autoestima e derrubando a sua autoconfiança, está muito ligada ao ambiente, né? E esse é um outro grande desafio, porque mudar de ambiente, na maioria das vezes, isso não é possível. Mas mesmo não sendo possível, você pode fazer algumas coisas que podem fazer com que você não seja tão impactado pelo ambiente onde você está. E é interessante quando a gente fala de ambiente, a gente não está falando apenas da casa onde você mora, do trabalho onde você trabalha, ou da academia onde você mora. O ambiente está muito ligado, especialmente hoje, numa época em que estamos vivendo, ao mundo virtual. Então, o ambiente pode ser formado ali pelas amizades que a gente tem no mundo virtual mesmo. E aí nós não estamos falando apenas também de redes sociais. Claro que isso impacta bastante de modo positivo ou de modo negativo. Infelizmente, na maioria das vezes, o ambiente das redes sociais, eles acabam impactando de modo negativo, porque as pessoas acabam querendo ter aquela vida perfeita daquela pessoa que você segue, onde tudo acontece de maneira perfeitinha. Só que na vida real, isso não é assim. Esse é um ponto, as redes sociais. Porém, às vezes, o simples fato de você acompanhar na TV, ou uma Netflix, algum seriado, que, de repente, te deixa para baixo, isso, de fato, é um ambiente onde você está se colocando diariamente, constantemente. Quer ver uma coisa muito ruim que acaba sendo parte do ambiente em que a gente pode escolher mal e abaixar a autoestima e abaixar a autoconfiança? São as reportagens. Se nós observarmos algumas emissoras, elas tratam determinados assuntos com uma certa constância e de maneira que acabam enfatizando a parte negativa de algumas notícias que são horríveis, mas eles acabam detalhando tanto que acaba deixando a gente com baixa autoestima e até mesmo perdendo a autoconfiança. Então, tomar cuidado até mesmo com que tipo de reportagem, onde eu quero assistir as reportagens, pode nos impactar negativamente. Então, fazer essa escolha, na verdade, a gente está fazendo a escolha de que tipo de ambiente queremos estar, queremos estar fazendo, para que essas coisas não impactem negativamente a nossa autoconfiança. Então, para não perder a autoconfiança, para não abaixar a autoestima, escolher bem o ambiente é algo muito importante, porque essas coisas derrubam a autoestima, derrubam a autoconfiança e quando a gente escolhe bem ou até elimina tais coisas de nossas vidas, a gente vai conseguir estar muito bem no dia a dia, estar muito bem para trabalhar, para ter um bom relacionamento com a família e com outros. É uma luta constante, mas vale a pena, porque se a gente fizer mal uso das redes sociais, das mídias e outras coisas, a gente, às vezes, fica preocupado demais com o ambiente onde a gente mora, mas, na verdade, são as coisas lá de fora que acabam nos influenciando, fazendo com que nós nos comportemos mal. E aí, isso, de fato, gera um efeito em cadeia. Você não consegue ter autoconfiança e autoestima para lutar contra os desafios comuns do dia a dia e, assim, você acaba ficando para baixo de uma certa forma até que meio que constante. Então, a gente viu pelo menos três coisas básicas para que a gente não derruba a nossa autoestima, a nossa autoconfiança. Pelo contrário, a gente conseguir lutar contra essas coisas, que são, a gente viu sobre crítica construtiva, a gente viu sobre o sentimento de não ser bom o suficiente e a gente viu também sobre o ambiente, como a gente pode estar mudando essas três coisas, de acordo com como elas nos impactam, a gente pode fazer nossas próprias escolhas e eliminá-las para que a gente consiga ter uma boa autoestima, ter uma autoconfiança elevada e ter bons resultados na vida. Obrigado por sua atenção. Eu acredito que pessoas crescem. Um abraço do amigo Romildo Araújo. Um abraço do amigo Romildo Araújo.